Eu escolhi a Clare porque eu me identifiquei muito com a metodologia da escola, porque eu já tinha feito aulas em Guilherme e eu não tinha vendido, então aqui por ser individual eu me senti mais à vontade para me dedicar mais e para aprender em todos. É ótimo. Eu sempre tive muita dificuldade para me soltar, para falar e tudo mais. E aqui, como é questão do individual, eu tive mais facilidade, porque o professor me corrigia melhor, assim, eu me aprovamos e tudo mais. Tanto que eu estou aqui há três anos e eu já vejo muita evolução no inglês. Eu gosto muito porque não tem nada traduzido e você tem que se esforçar para entender mesmo. Eu adoro aqui. Aqui é ótimo, o ambiente é gostoso, as pessoas são bacanas. É um lugar que você se sente bem, que você se sente em casa, não é simplesmente um lugar que você vai para estudar, mas é um lugar que você se sente acolhido. E aí E aí E aí E aí